Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Rádio Malera, que é a psicóloga Ana Paula, com tratamento de saúde, que hoje trago como tema síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem ataques repetidos de medo intenso de que algo ruim aconteça de forma inesperada. A causa desconhecida, a genética, pode ser um fator determinante. Pesquisas indicam que, se um gênio idêntico tem síndrome do pânico, o outro gênio também desenvolverá o problema em 40% das vezes. No entanto, a síndrome do pânico, em geral, ocorre sem que haja nenhum histórico familiar. A síndrome do pânico é duas vezes mais comum em mulheres do que em homens. Os sintomas normalmente começam antes dos 25 anos, mas podem ocorrer depois dos 30. Embora a síndrome do pânico ocorra em crianças, ela normalmente não é diagnosticada até que as crianças sejam mais velhas. Muitas pessoas com síndrome do pânico buscam tratamento primeiro no pronto-socorro, pois os ataques de pânico parecem ataques cardíacos. O médico realizará um exame físico, incluindo uma avaliação psiquiátrica. Serão realizadas os exames de sangue. Outras doenças devem ser despertadas antes de diagnosticar a síndrome do pânico. Devem ser considerados estudos relacionados à busca de drogas, pois os sintomas podem ser iguais aos de ataques de pânico. Sintomas de síndrome do pânico. O ataque de pânico começa de repente e, na maioria das vezes, atinge seu ápice dentro de 10 a 20 minutos. Alguns sintomas podem continuar por uma hora ou mais. Um ataque de pânico pode ser confundido com um ataque cardíaco. Pânico pode ser confundido com um ataque cardíaco. Os ataques de pânico podem incluir ansiedade por estar em uma situação da qual seria difícil escapar, como estar no meio de uma multidão ou viajando em um carro ou ônibus. Uma pessoa com síndrome do pânico muitas vezes vive com medo de ter outro ataque e também pode ter medo de estar sozinha ou longe da ajuda médica. As pessoas com síndrome do pânico têm pelo menos 4 dos 20 sintomas durante um ataque. Os que são eles. Dor no peito ou desconforto. Pontura ou desmaio. Medo de morrer. Medo de perder o controle ou de uma tragédia iminente. Sensação de engasgar. Sentimentos de indiferença. Sensação de estar fora da realidade. Náuseas ou mal-estar estomacal. Dormência ou formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto. Palpitações. Ritmo cardíaco acelerado ou taquicardia. Sensação de falta de ar ou sufocamento. Suor. Calafrios ou onda de calor. E tremores. Os ataques de pânico podem alterar o comportamento em casa, na escola ou no trabalho. As pessoas com a síndrome do pânico muitas vezes se preocupam com os efeitos de seus ataques de pânico. As pessoas com essa síndrome podem ter sintoma de alcoolismo, depressão e abusos de drogas. Os ataques do pânico não podem ser previstos. Pelo menos nos estágios iniciais de transtorno. Não há nada específico que desencadeie um ataque. Lembrar de um ataque anterior pode desencadear ataque de pânico. E o tratamento da síndrome do pânico? É assim. O objetivo do tratamento é ajudar você a agir normalmente na vida cotidiana. Uma combinação entre medicamento e terapia cognitiva comportamental que funciona melhor. Os medicamentos antidepressivos, chamados inibidores coletivos da recaptação da serotonina, são normalmente receitados para a síndrome do pânico. Os sintomas devem desaparecer lentamente em algumas semanas. Se não melhorarem, converse com seu médico. Não suspenda a medicação sem antes consultar seu médico. A terapia cognitiva comportamental ajuda a entender seus comportamentos e o que fazer para mudá-los. Você deverá fazer de 10 a 20 visitas ao terapeuta durante várias semanas. As seguintes ações também podem ajudar a reduzir o número e a gravidade dos ataques do pânico. São elas, fazer exercícios regulares, dormir o suficiente, fazer refeições regulares, reduzir ou evitar a cafeína. Alguns remédios para gripe e estimulantes. Bom, eu encerro aqui o Plantão de Saúde hoje falando sobre a síndrome do pânico. Se você, querido ouvinte, tem esse perfil que eu acabei de falar, procure o postinho mais próximo da sua casa, peça uma avaliação médica e tome muito cuidado. Eu deixo aqui meu agradecimento à equipe da Rádio Nova Era, aos queridos ouvintes, e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado.